Estuda a respeito de câncer do refe Depois você estuda a respeito de câncer da gravidade Depois você estuda o seu coração Depois você estuda o seu câncer O câncer do refe em si é o fruto Resultado da promiscuidade Promiscuidade Tem sido dado por causa de saúde pública Mas é falta de respeito de câncer da gravidade Amém? Amém 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 Amém